Lá ela dá essa batalha a ave maria Por amor andei já, tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é mais bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer Lá ela dá essa batalha a ave maria Lá ela dá essa batalha a ave maria Ó meu santo defensor, troca o meu amor Lá ela dá essa batalha a ave maria Lá ela dá essa batalha a ave maria Se é fraca a oração, mil vezes cantarei Lá ela dá essa batalha a ave maria Lá ela dá essa batalha a ave maria Por amor andei já, tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é mais bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer Lá ela dá essa batalha a ave maria Lá ela dá essa batalha a ave maria Ó meu santo defensor, traga o meu amor Lá ela dá essa batalha a ave maria Lá ela dá essa batalha a ave maria Se é fraca a oração, mil vezes cantarei Lá ela dá essa batalha a ave maria 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.